Bom, no caso do uso da seladora, é muito interessante e importante que você use uma máscara, só que não use a máscara somente de pó. Essa máscara aqui contém carvão ativado. Então ela é própria para você utilizar quando você tem solvente, que são vapores orgânicos que você inalando certamente não vai ser bom para a sua saúde. Então nós vamos fazer a abertura da lata. A seladora tem uma função de proteção, mas não contra cupim. É mais para um embelezamento e proteção contra a umidade e para a madeira realmente não ficar arrepiada. Bom, como é de secagem rápida, vale lembrar também que para um bom acabamento, você pode aplicar de duas até três demãos do produto. E a seladora tem uma função de proteção.